A Mori Cosméticos, a maior e melhor loja de cosméticos de Votorantim e de toda a região, você não precisa sair da cidade de Votorantim para comprar cosméticos com preços imbatíveis. Atenção, preços válidos até o dia 25, vamos dar um passeio, vamos dar uma volta aqui na Mori Cosméticos com os destaques destes preços até o dia 25. Começando aqui com o desodorante Dove, por apenas R$ 11,90. De R$ 15,20, por apenas R$ 11,90, o desodorante Dove feminino. Destaque também para o shampoo Seda, só R$ 4,99. O condicionador Seda, por apenas R$ 6,99. Preços imbatíveis também para você em toda a linha de coloração. Olha só, preço especial, coloração, cor e tom, por apenas R$ 6,75. E muitos outros destaques para você aqui na Mori Cosméticos. Continuamos com o destaque para você aqui na Mori Cosméticos, no setor de coloração. Olha só, novidade para você, coloração alta moda, por apenas R$ 8,95. E você ganha uma ampola. Super preço, coloração alta moda, por apenas R$ 8,95. E você ganha uma ampola. Grande novidade no mercado para você, com preço para lá de especial, aqui na Mori Cosméticos. O desodorante spray, 48 horas de proteção, por apenas R$ 8,80. O Old Spice, aproveite. Mais uma super dica para você no setor de coloração aqui na Mori Cosméticos. Mês de maio, mês das mães, olha só, super oferta para você. Coloração, cor e tom, só R$ 6,75. É isso mesmo, coloração, cor e tom, por apenas R$ 6,75. Essas foram as dicas da semana aqui da Mori Cosméticos. Lembrando, muitas novidades sempre para você aqui na Mori Cosméticos. Olha só que legal. Toda segunda-feira você faz um exame aí no seu cabelo, você confere a saúde dos seus cabelos com o ultrassom oferecido pela Bio Estratos. Toda segunda-feira. E por falar em segunda-feira, segunda-feira é o dia do profissional da beleza aqui na Mori Cosméticos. Olha só, descontos especiais para os profissionais da beleza. Toda segunda-feira você atualiza aí o seu cadastro, a linha de eletrônicos em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Lembrando, você também conta com o cartão Fidelidade Amor e Cosméticos. Você junta pontos e troca por Vale Compras. Tudo isso e muito mais te esperando na maior e melhor loja de cosméticos de toda a região. Amor e Cosméticos na Avenida 31 de Maço, número 374, no centro de Motorantim. Ligue 3247-6103. Vem para a Mori Cosméticos.